Um dos torneios mais tradicionais e importantes do futebol mundial, a Copa Libertadores da América, é conhecida com este nome que foge totalmente do comum. Mas você sabe por que a competição tem esse nome? Acredite, nem sempre foi assim. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Esporte Curioso. Eu sou Giovanni Flamig, mas pode me chamar de Gigi. Sou jornalista, apaixonado por esportes e um curioso por natureza. Ajude a aumentar essa comunidade de curiosos. Aproveite para se inscrever em nosso canal, curtir, comentar e divulgar esse vídeo. Isso nos motiva a continuar e faz com que esse conteúdo chegue até outros curiosos como eu e você. A Copa Libertadores da América foi criada em 1958 pela Confederação de Futebol da América do Sul, a Comebol, e teve sua primeira edição disputada em 1960. O objetivo era reunir os campeões nacionais de cada país em um torneio único que proclamasse o campeão do continente. Quando criada, a competição foi chamada de Copa dos Campeões da América e ficou com esse nome por alguns anos. Somente em 1965 o torneio foi rebatizado para a Copa Libertadores da América. Mas afinal, quem são os Libertadores da América que dão nome à maior competição de clubes do nosso continente? O nome Libertadores faz referência aos personagens fundamentais para a independência dos países sul-americanos em relação às colônias europeias, como o Império Espanhol e o Império Português nos séculos XVIII e XIX. Entre os mais de 20 Libertadores da América estão Simão Bolívar, que atuou na independência da Bolívia, Venezuela, Peru, Equador e até mesmo do Panamá, na América Central. José de San Martín, que lutou pela independência da Argentina, Chile e Peru. Antônio José de Sucre e Ignacio Warns, que ajudaram a libertar a Bolívia. José Antônio Azoategui, que lutou pela Venezuela. Bernardo O'Huygues, pelo lado do Chile. E Dom Pedro I, personagem conhecido por nós brasileiros. Os Libertadores da América com maior influência e destaque foram Simão Bolívar, apelidado de El Libertador, e José de San Martín. Um fato curioso é que a Venezuela, onde nasceu Simão Bolívar, tem um péssimo retrospecto no campeonato em homenagem aos heróis e um time venezuelano nunca venceu a competição. Ao longo dos mais de 50 anos do torneio, vários clubes, cujos nomes também homenageiam os Libertadores da América, disputaram a competição. Entre os exemplos estão o Bolívar, o Universitário de Sucre e o Sport Boys Warns, da Bolívia, o Universitário San Martín, do Peru, o O'Huygues, do Chile e o Desportivo Azuategui, da Venezuela. Nenhum deles até hoje foi campeão. A Libertadores chegou a ter o patrocínio de empresas em seu nome durante quase 20 anos. A primeira vez que isso aconteceu foi em 1997, quando a Toyota fechou uma parceria de 10 anos para batizar a competição de Copa Toyota Libertadores. Entre 2008 e 2012, o grupo Santander patrocinou a competição, que era oficialmente chamada de Copa Santander Libertadores. Por fim, entre 2013 e 2016, o campeonato foi chamado de Copa Bridgestão Libertadores, quando a famosa marca de pneus patrocinou a competição e estapou o nome. De 2017 para cá, o torneio passou a se chamar Conmebol Libertadores da América. A entidade sul-americana decidiu não negociar mais os names rights da competição e deixar os patrocínios disponíveis apenas para outras cotas que não envolvam o nome oficial do torneio. Mas e aí, curioso? Você conhecia essa história dos Libertadores da América? Desafio você a compartilhar esse vídeo com um amigo que provavelmente não conhece essa história. Deixa aí o seu like e se inscreva no nosso canal e dá uma olhadinha nos outros vídeos que já fizemos por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho